Música Música Pessoal, terminando o evento aqui na Música Pessoal, terminando o evento aqui na Avenida Paulista, um sucesso, dezenas de milhares de pessoas exigindo a mesma coisa, prisão em segunda instância, exigindo a CPI Lava Toga e vocês vão ver imagens aí, foi um ato realmente muito bonito, muito bom, muitas pessoas aqui na Avenida Paulista, a gente fez uma caminhada ali da Vila Mariana até aqui, a gente atravessou a Avenida Paulista, muitas pessoas e agora é pressionar para que segunda-feira a gente já vote na CCJ, a PEC da segunda instância e também no plenário a gente vote o código de processo penal, a mudança para que efetivamente a gente consiga ter execução Música 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 Ministro do Supremo Tribunal Federal Música 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 Todo juiz, todo promotor, todos que se envolveram em escândalos, todos que se envolveram em escândalos, devem ser investigados pela CPI da Lava Toga. Atenção, senadores! O povo brasileiro tá de olho! Quem não assinar, vai votar! Agora, petista, bolivalhando, a roubadeira do PT tá acabando, sua conduta é imoral, velhos princípios da CRF nacional.